O Próton Man já tá no... Por que que eu tô no Man? E aí galera, é ligado no YouTube, aqui quem fala é o Lorky E hoje aqui galera, estamos em mais um Teams Caos galera E hoje com mais uma textura bastante bacana galera Que é a textura do Mega Man E hoje aqui galera, estou com o Próton Man E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Próton Man LH Gamer E eu estou também galera, com paz, o meu inimigo mortal mano E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu não sei o nome desse cara Que eu já escrevi de novo mano Mano, putz grilo mano, como é que o cara a gente tá ensaiando 10 horas aqui mano Mano, o Fefras é muito burro mano Aquele dude do Fefras é burro, ele realmente é Eu não sei falar, é barra, sei lá Então galera, hoje estamos com o Teams Caos É, vou logo cortar mano O cara não sabe nem falar o nome do... Não, fala de novo, mais de novo Não, não vou falar mais não, chega Não, anda logo, anda logo Fefras, Fefras BR, o nome do inimigo é Fefras BR Não, não é assim O grande criador do Recraft Galera, essa textura aqui galera, do Mega Man É bem bacana como vocês podem ver Vai estar o download aí na descrição Galera, não esqueça de ver o vídeo Pra vocês verem as partículas do arco Os itens melhores galera, as armaduras e tal Mas eu não te perguntei Tá bom mano, posso continuar? Ah tá, desculpa Então galera, fique com a partida Não esqueça galera, vamos meter uma meta de 120 likes nesse vídeo 122 122 então, 122 likes nesse vídeo galera A gente consegue, eu tô ligado que a gente consegue Não esqueça de passar nos canais aí também do LH e do Fefras galera E curtir a fanpage e seguir a gente no Twitter Correto Correto O Próton Man é meu irmão Meu protótipo Sou irmãozão mano Só que tem uma diferença né mano Eu sou lindo, eu sou forte, eu sou tesudo Aqui a galera gosta, tá ligado? Eu sou o capricho do momento Ah, deve ser Por isso que o nome do jogo é Mega Man Não é Próton Man É porque Sabe por que que é? Deixa eu te falar a minha filosofia É porque tiveram dó de você, tá ligado? Bora pro vídeo, ó Se fosse só eu, tá ligado? Vamos pro vídeo que eu não tô aguentando mais não Essas mentiras Logo essas horas Então galera, então fique com o vídeo então galera Falou Pronto galera, já estamos aqui na partida né mano Olha como é que a textura é bonita mano Adiciona uns negócios legais Sim, é bonito que nem eu galera Eu sou o melhor Que que foi isso? Eu só quero entender Que que foi isso galera Foi seu irmão velho, seu irmão Galera, como vocês podem ver aqui também galera Tem a textura, ela adiciona Sei lá, ela fica bonitinha Fica aparecendo nos personagens também né Novamente, não te pergunto O Fefras ele entrou no personagem Porque ele é meu inimigo galera Ele é o Baiss Eu sou o Baiss Eu sou o seu irmãozão lindo maravilhoso Acabei de falar isso, você quer ficar me imitando agora, Baiss? Eu sou o Baiss Eu sou o seu irmão né E o LH galera, é o Proton Man galera Minha cópia Minha cópia, o cara tentou me copiar Eu sou, não, para, para de mentir Eu tô aqui pra proteger todos Eu sou o mal, mas eu protejo também Tá bom? Fica, que faz sentido isso Não faz sentido Olha o LH vai morrer, o LH sempre morre primeiro Nossa, LH Salvei agora Você tem como você me dar uma espada aí mano Uma espadinha Atrás, atrás, atrás sai o Popo Xtreme Popo Xtreme, matei Matei Vai, 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 vai irmão Vai irmão, vai irmão Boa irmãozão Ele tá invisível, ele tá batendo no vinho É, vai, vai, vai Eu vou comer moça dourada, eu vou comer moça dourada Vai irmão, vai, vai irmão Vai, vai irmão, vai irmão Vai irmão, vai irmão Vou morrer irmão Ai, eu vou morrer Não, o legal é que ele é meu inimigo no negócio, mano Ele tá gritando pra, pra, pra ajudar ele Vai irmão, eu vou morrer, me salva, vai Vai irmão Atrás, aqui, aqui, aqui O cara lagadão, velho Ajuda, ajuda Nossa, o cara tá mais lagado Tá mais lagado que a gemra Tá mais lagado que tudo, mano Matando Tá mais lagado que eu, quando eu morro, caindo Mais lagado que você é impossível, Feffers Isso aí, pode dizer, né, mano Olha o cara só botinha aqui, ele é legal O cara só botinha aqui, ele é legal O cara só botinha aqui, meu Proton Meia Eu quero uma, ô maninha, eu quero um... O que que o Feffers tá falando, mano? Aqui, ó, vem, vem, vem O que que ele tá falando, galera? O que que ele tá falando que eu não... Eu não sou bonito, tá bom? Vem, Locke, vamos, vamos, vamos Tá aqui, vamos Não, pra que tá caindo? É uma ponte, o cara tá caindo Não faz sentido isso, não Ele é bem jamba Por isso que ele é o Proton Man, galera Ele é a cópia Vai, vai, vai Tadadadadam Matei, cheguei matando Cheguei matando Cheguei matando Cheguei matando Cheguei... Não tem Power Ranger não, filho O que que é? O cara tá tadadam, mano Não tem Power Ranger não, porra É, mano, isso aqui é Mega Man, mano Mega Man, gente Não, mano, mas ninguém pediu a opinião sua, velho Não, mas quem é o mal aqui sou eu Vocês têm a minha voz grossa, não? O que que tem a ver? O mal tem que ter a voz grossa? Lógico Tipo aquela... Do Catra, é, mano? Tá imitando o Catra? Tá bom, galera A gente vai pra próxima partida aqui, galera Pronto, galera Já estamos aqui em mais um mapa, mano E... Mano, tem cinco maçãs douradas Nossa, você vai dividir aqui com um irmãozão, né? Que que é isso, garoto? Você vai dividir aqui com um irmãozão, né? A voz de doutora que agora está pronta para fazer a festa Mano, o que que foi isso? O que foi isso, mano? É o Catra, mano Só pode O Catra, para aí, né? Mano, o cara é aquele organizador de eventos, tá ligado, mano? O que que foi isso, cara? Alô, 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 testando Som, som, som Alô, alô, testando Mano, por favor Vamos parar com essas comparações de TV De, sei lá, mano Alô, som Que o LH já tá no meio, né, mano? O Proton Man Já tá no... Ai! Por que que eu to no meio? Quem morreu, mano? Mano, eu caí de jeito mais de escura do mundo Eu repulo, eu repulo, mano Não acredito nisso, mano Tu não é bom, não Tu é falhado, mano Não acredito, mano Não acredito Pronto, galera Já estamos aqui Mais um mapa, né, mano? Por favor, Fefas Não deixe na mão, mano Não me deixe na mão, né, mano? Sim, velho Eu deixo sim Porque eu sou um cara que é terrível Terrível de quê, mano? Terrível, tá ligado? Quem fala isso no século XXI, mano? Eu sou terrível Tá ligado? Me lembra daquelas músicas do século 70? Eu sou terrível Melhor falar Nunca viram essa música? Nossa Mano, eu vou botar uma água aqui, mano Que eu fui abençoado por Deus agora, galera Mano, eu sou um burro, velho Vou parar de jogar isso aqui Mano, não E quem não sabe, cara Eu quase caí uma vez aqui Por que a gente veio aqui, legal? Só pra dizer que a gente veio? Tá ligado a gente vai voltar agora Só pra me matar, né? Porque eu vim com o PDzinho Claro, mano Porque ninguém gosta de você, velho Na moral É porque você é do mal, Feb Ninguém gosta de pessoas mais Não, aqui, ó Olha pra trás Eu tô bem atrás de você Nossa, o cara é fantasma ainda Olha pra trás Além de ser mal Ele é fantasma Tá puxando minha perna aí, velho Tá puxando minha perna? Não, para de puxar minha perna Pra trás de onde? Pra cá? Pra cá? Isso, aí Olha pra ponte Pra ponte Tô olhando pra ponte Finge que eu tô indo embora Já vai um, irmãozinho Finge que eu tô indo embora Finge que eu tô indo embora Tô fingindo Matei um, matei um irmãozinho Pera aí, legal Deixa ele fingir que tá indo embora Viu eu indo embora? Tô vendo Tá vendo nada Porque eu não fui, cuzão? Nossa, eu queria disfarçar, mano Dizendo que tava vendo Só pra você parar com essa Ah, é assim? É, mano, é assim Ah, um devião só E aí, o que você vai fazer com isso? Irmão, me ajuda aqui, mano O cara tá achando que é Harry Potter aqui, mano O cara tá achando que é Harry Potter Pronto, sai, sai, sai É, mano, acho que ele tá no vídeo errado Só isso que eu acho, mano Não é que a gente não tá em textura do Harry Potter Aqui, 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 aqui Pô, 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 pô Harry Potter Eu só acho que esse vídeo aqui é de Mega Man, mano Mas, tipo, se você... Beleza, então Vou embora também Falei O que eu tô fazendo, cara? Ele bugou feio Nossa senhora Como tu conseguiu fazer isso? Nossa, mano O cara mitou, cara O cara nasceu com a bunda Virada pra Lula Nossa, mano Eu mitei, né, galera Pra quem não sabe, eu sou... Pra quem não sabe, galera Eu sou o irmão preferido, né Então, por isso que eu consigo mitar E ele não, né Nossa, o cara já apontou a direção dele Já vou louco Quero nem saber Nem vou esperar você aqui, LH Nossa Porra, primeiro, hein Nem vou esperar aqui você, LH O cara já tá quebrando madeira aqui, mano O cara já tá quebrando madeira aqui O Dilma, fudilma Entra fudilma Entra fudilma Não, eu tô nem aí, mano Eu tô fulula Fulula? O Lula Não gostei, não gostei Não gostou da piada? Não, porque a Dilma é melhor que o Lula Falta quem, mano? O Lula tem barba Falta quem no jogo? Eu, meu tio e minha tia Só um, só Falta eu, você, meu tio E o Zubuma, fululu Eu, você Só tu raio aí Só tu raio, só tu raio Pô, não tem esse poder meu aqui agora Você pode pedir pra mais tarde? Agora, mas que merda de Mega Man, você? Liga pra atendente, mano Que ela tá muito ocupada hoje em dia Sabe por que que ela tá ocupada hoje em dia? Porque a Oi tá com a internet muito ruim ultimamente Não, porque ela tá no programa hoje em dia Ficou boa essa Pode falar, mano Essa ficou boa, mano Mano, cadê você? Cadê você? Valeu pelo vídeo aí Tô vazando nele Não, ninguém quer você mesmo no vídeo? Não, eu já saí já Você não tá nem me vendo nem Porra, mas você é fantasma, mano Ninguém vê fantasma Tá matando o LH Tá matando o LH O LH vai morrer e nem falou nada Vou honrar sua morte, LH Podinho, mas tá subindo Não Eu só acho que ele ganhou Eu só acho que Eu não tô nem aí pra o que você tá falando, Fefros Mas eu que sou assim, mano Ignorante Mas agora eu virei ignorante Mega Man, ignorante Não é ignorante É ignorante É, deve ser sim Um restaurante popular brasileiro Pronto, galera Estamos aqui Mano, esse foi o começo mais idiota Mano, que eu já virei a vida, mano Galera, pra quem não sabe que a gente tá rindo aqui O cara me perguntou Quantos Eu tava frio aqui Eu falei, né Ele perguntou quantos graus tá Poucos vão entender essa piada Resumindo Poucos vão entender essa piada Seguinte, ele perguntou quantos graus tá Eu falei que tava frio E eu falei de 30 E daí Tudo que ele falou que tava frio, galera Então não faz sentido nenhum Que ele tá falando, galera Quanto que o Fefros fala, né Às vezes, mas Aqui o calor é 52, mano Nossa, mano Só pior do que o Rio de Janeiro Isso aí, mano É, então Aí, quem que o cara aqui? O cara aqui Mata, mata, mata Pega, pega Pega ele Pega ele Nossa, mano O cara já Vai embora, né, mano Vamos matar ele É, irmão, irmão Eu tô aqui embaixo Por favor, me ajude Ajuda ele, Fef Ajuda ele, Fef A gente tem que ajudar Nossa, ele tá contra dois Ele tá contra dois Nossa, ele conseguiu Mano, como é que você fez isso, Proton Man? Porque eu sou o mais forte Mais lindo E mais preferido de todos Não, não Vambora, vambora Não, é vambora mesmo Valeu, valeu Galera, tchau O vídeo ficou por aqui Porque falar que o Proton Man É melhor que o Mega Man, galera É mentir pro próximo Claro que é melhor Mentir pro próximo É, galera Aqui, aqui, aqui É bem maneirinho Nossa, Fef Não dá pra gente não, hein Tem muita gente ali Nossa Mano, o que que foi isso, Mega? Mega O cara me matou Ele tá fudido, velho Primeiro morreu o Proton Man Depois morreu o Mega Man Morreu o Baiz O que que foi isso, mano? O que que foi isso? Mais uma voz do Globo Repórter, galera Hoje foi o vídeo do Globo Repórter Mas então, galera Não esqueça de dar uma olhada na textura aí, galera Que vai tá na descrição do vídeo E como eu falei, galera 120 likes Vamos bater essa meta aí 22 122 122, exato 122 Em um dia, né, galera Porque como eu tô postando vídeo todos os dias Você tem que bater 122 likes aí um dia, galera Que a gente consegue Que o do Dragon Ball a gente pegou 100 E eu não pedi nada Então, 122 likes, mano A gente consegue aí, tranquilo Então é isso Espero que você tenha gostado Falar alguma coisa pra vocês aí Proton Man E base, mano Eu queria falar que eu sou o melhor de todos, né, mano Sou lindo Eu sou capa da capricho Então é nice, aí Não, é Quem perguntou, mano Ninguém perguntou se é capa da capricho Mas o que falou, velho É, valeu, galera Então é isso Valeu, falou, fútil Até mais, fui E like, like, like E like